Galera do Mundo das Lutas, a resenha de hoje é com Vicente Luque, um dos destaques do UFC 265, que acabou de acontecer poucas horas depois do evento. Vicente está atendendo a gente. Então, Vicente, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Encarada. Fala, beleza. Obrigado aí pelo convite e mais uma vitória, graças a Deus. Isso aí, Vicente. Para começar, qual é a avaliação que você faz da sua performance? A lógica que passou pouco tempo, você ainda vai assistir com calma a luta, mas qual é a avaliação que você faz? É claro que deu tudo certo, foi uma grande vitória expressiva, mas você sentiu, teve aquele sufoco ali no início, você sentiu, o que você acha que você já pode melhorar, o que você acha que ficou mais orgulhoso de ter conseguido desenvolver? Qual é a avaliação que você consegue fazer? Eu acho que a luta aconteceu bem dentro do planejado. A gente já imaginava que em algum momento, realmente, ele ia conseguir me botar para baixo. E as costas é a posição mais forte do que essa. Então, eu treinei muito a defesa nas costas, muito a saída ali. E acabei conseguindo sair, me defender bem. Mas eu acho que eu dei um pouco de mole de dar as costas para ele na hora de levantar. Então, acho que isso daí é uma correção que a gente vai ter que fazer. E continuar evoluindo. Eu acho que meu jogo de chão é uma coisa que eu não tenho mostrado tanto. Mas eu tenho uma força também no chão. Venho trabalhando cada vez mais, até porque no topo tem vários caras que são bons de wrestling, bons grapplers. Então, eu preciso estar preparado para isso. Então, eu acho que o caminho da evolução está por aí. Lógico, nunca abandonando minha trocação, que é minha arma mais forte. Mas estou evoluindo em tudo, né? Isso aqui é MMA, então tem que ser completo. Isso aí, Vicente. Como é que foi aquele momento na tua cabeça, aquele sufoco inicial, né? Aquele momento ali do início. A gente sabe que você é um cara muito duro, né? Você já travou batalhas de trocar porrada. Enfim, é muito difícil te finalizar ou te nocautear. Mas o que passou na tua cabeça naquele momento? Como é que foi para você? Ou foi mais do mesmo? Você está bem acostumado com isso? Na verdade, eu estava bem tranquilo quando ele estava nas minhas costas. É uma posição que eu defendo bem. Nesse camp, tinha momentos onde eu fazia só treino dos caras nas minhas costas, tentando me finalizar. E eu trabalhando para sair. Quando eu saía, voltava. Já vinha um outro cara descansado. Pegava minhas costas, tentava me finalizar de novo. Então, é uma posição onde eu estava bem confiante, né? Bem tranquilo de me defender. Lógico que era uma posição de risco no momento da luta. Eu tive aquela preocupação de sair dali. Mas em nenhum momento eu achei que ia ser finalizado. O que ele tem, a troca rápida. Então, ele veio para um matalhão. Depois já trocou para outro. Mas eu estava bem ligado ali. Então, assim, não senti perigo. Mas era uma posição que deu nervosismo para todo mundo assistindo. Ô, Vicente, o que mais surpreendeu foi exatamente você finalizar o Michael Chiesa. É óbvio que você é muito confiante no seu jogo de chão. Mas eu queria entender. A finalização contra o Chiesa foi uma oportunidade que você viu na hora? Ou você, quando treinou, você já tinha visualizado alguma brecha no chão no qual você poderia aproveitar? Foi mais uma oportunidade de momento ali? Ou sua confiança no jiu-jitsu era grande suficiente para você, quando treinou, se preparou e pensou, não, posso finalizar ele aqui também, se ele der mole? Na verdade, eu acho que foi mais uma oportunidade do momento. No camp, a gente focou muito em qualquer situação que eu conseguisse sair do chão, eu ia sair e voltar para a trocação. Porque realmente é arriscado trocar chão com um cara igual que essa. Eu poderia até estar por cima e acabar caindo numa posição ruim. Talvez ele me rastar ou inverter a posição. Então, por isso, o plano era eu voltar em pé. Mas foi engraçado porque no vestiário, o Durinho, ele passou um aquecimento do triângulo de mão. Ele sabe que é uma arma que eu tenho muito forte. E ele falou, ah, vamos fazer uns triângulos de mão. E aí eu virei para ele e falei, pô, mas o plano da luta não é esse, eu não vou fazer. Ele falou, não, relaxa, você não precisa fazer. Mas vai que no terceiro round ele está cansado e aparece a oportunidade. Eu falei, ah, então vamos fazer, só uns para fazer mesmo, né? Aí eu fiz ali o aquecimento, tudo, e acabou aparecendo a oportunidade. A razão que eu encaixei o triângulo de mão e fui, realmente, é porque encaixou muito fácil. No que ele virou de quatro apoios, o que essa deu um mole ali, ele ficou um pouco ali. Eu não sei se ele estava cansado, se ele frustrou que eu consegui sair das costas. Mas ele deu um vacilo e o triângulo de mão entrou. E quando entrou, eu sabia que estava encaixado. Então eu falei, ah, vou acreditar na finalização e deu certo. E, Vicente, fala um pouquinho dessa tua relação, como você citou aí com o Durinho, né? É muito legal ver vocês. São dois tops claríssimos da categoria dos meio médio. Fatalmente as pessoas consideram que vocês, em algum momento, vão cruzar os seus caminhos. Mas vocês também já falaram que não vão se enfrentar. Mas como é que é pra você? Você é a córner dele? Ele é seu córner? Vocês estão juntos ali, buscando o mesmo objetivo? Como é que é a tua relação com o Durinho? Como é que vocês conseguem separar, nesse sentido, as coisas? A gente vai além de uma amizade, né? Uma irmandade. A gente é colado o tempo todo. Sempre que eu posso ajudar ele, eu estou ajudando ele. Ele me ajuda demais. As nossas famílias são muito amigas também. Então, assim, não é uma luta que poderia acontecer, porque não tem como, né? Não tem como você lutar com o seu irmão. Então é uma coisa difícil. E também tem outra coisa. Eu acho que tem uma razão que a gente está no nível que a gente está. Eu melhoro ele muito. Ele me melhora muito. A gente afia um ao outro. A gente sempre, seja no que for, eu ajudando ele na trocação, ele me ajuda na parte de chão. Mas vai além disso também, a gente fala sobre a estratégia um do outro, sobre a mentalidade de luta um do outro. E isso faz a gente melhorar como lutador. Então eu acho que também essa amizade fortaleceu a gente muito nesse sentido de estar no topo da categoria. Eu acho que é uma das razões que os dois estão muito bem na 7-7. Então eu acho que não faz nem sentido a gente deixar de ter essa amizade, deixar de ter essa relação que é muito boa para a gente, tanto dentro da luta como fora da luta, por causa de, não sei, às vezes uma luta pelo cinturão. A gente vai dar um jeito e os dois vão ser campeões. Boa. E, Vicente, queria saber como é que foi para você ver os comentários do Dana White após a luta. A gente sabe que a categoria de Mermedes é muito movimentada, tem muito cara ali no topo. E o seu nome, embora estivesse em ascensão, não era muito citado, né? Agora o Dana White falou que, enfim, não tem como não falar dos tops da categoria sem citar o seu nome. Diz que você é um cara divertido de assistir, né? Porque finaliza as lutas e tudo mais. Então como é que tem sido para você ver esse reconhecimento do Dana White? Você sente que, de fato, varou essa porta, essa barreira e agora você faz parte, de fato, da elite indiscutível da divisão? Acredito que sim, porque eu venho mostrando em todas as lutas, né? Meu estilo, minha evolução. Os fãs sabem que quando eu vou lutar, eles têm que ficar de olho, a galera fica animada, vai com certeza estar acompanhando minhas lutas. E isso é positivo para o UFC. Eu posso não ser aquele cara que fala muito, provoca muitos adversários, mas eu já mostrei que, independente de quem eu estiver lutando, eu sempre vou entrar lá no octógono para dar show, para fazer uma grande luta. E eu acho que o Dana White viu exatamente isso. Eu acho que ele percebeu que não tem adversário, vamos dizer assim, que tire o meu estilo de luta, que me complique um tanto que a luta não vai ser boa, que a luta não vai ser uma luta animada ali para o público que está assistindo. E o UFC é entretenimento. Então, eu acho que eu estou casando muito bem com os objetivos deles. E agora, chegando, ganhando de caras importantes como o Kiesa, como o Woodley, eu realmente me credencio para estar ali no topo da divisão. Pô, e Vicente, você já tem na cabeça uma projeção de quando você gostaria de voltar? Você citou o nome do Camaro, né? Na entrevista pós-luta, você... Só que a questão é que o Camaro vai enfrentar o Colby, né? Você está disposto a sentar e esperar? Ou você está disposto a fazer uma luta nesse período? Como é que está para você na sua cabeça quando você volta? É uma situação complicada, né? Eu acho que nesse momento, o primeiro é descansar. Eu tive um camp muito duro para essa luta. Treinei para caramba. Então, assim, eu quero dar uma descansada. Esperar, para mim, é difícil. Eu sou um cara que é muito... Eu sou muito ativo. Eu estou o tempo todo treinando, o tempo todo querendo lutar. Então, talvez, sim, eu precise fazer uma luta antes. A gente vai ver. O Camaro sendo campeão, se mantendo campeão, eu acho que faria sentido uma luta contra mim, porque eu fui o único que ainda não lutou com ele ali no topo. Mas também não sei como que ele vai sair da luta, se vai ser só lá para o meio do ano que vem. Então, assim, a gente precisa ver tudo isso. Se rolar a oportunidade, ele quiser já lutar em janeiro do ano que vem, talvez valha a pena esperar. Mas, se não, talvez a gente vai estudar. Tem o Leon Edwards, que é uma revanche que me interessa bastante. Tem o Nate Diaz, como eu sempre falei, é uma super luta que me interessa bastante. Talvez, assim, sendo um main event. Eu gostaria, antes de lutar pelo cinturão, se não der para lutar logo pelo cinturão, talvez fazer uma luta de cinco rounds. Eu acho que o Nate ou o Leon são caras que fazem sentido para eu fazer um main event. Então, tem essas possibilidades. Eu agora quero descansar, quero dar uma recuperada no corpo, e aí vou poder decidir melhor também. Perfeito, Vicente. Então, para fechar, eu queria duas coisas. Primeiro, se você pudesse, é lógico, nessa situação, muito depende do futuro exatamente a vontade do campeão. Você tem ótimos argumentos para convencer o Camaro, né? Se você pudesse mandar mensagem para ele, qual mensagem que você mandaria para ele hoje? Seria... vai lá, ganha do Kobe. Eu acredito que ele pode. Ele ganhou da primeira vez, e eu acho que hoje ele é um lutador melhor ainda. Então, ganha do Kobe, e aí vamos lutar. Se ele sair zerado, a gente já luta até em dezembro, se ele quiser. Boa, e para fechar, deixa uma mensagem para os fãs, galera, que está chegando junto aí. Quanto mais você vence, mais fãs fazem parte da tua trajetória. Qual mensagem que você deixa para os fãs que torceram por você e estão torcendo para o teu sucesso aí? Para os fãs da MMA no Brasil, para mim é sempre muito bom ter o apoio deles. Eles me motivam muito para eu poder ir lá e dar um show. Eu gosto de fazer a luta, a melhor luta que eu puder para todo mundo realmente curtir. E eu vou continuar fazendo isso, vou continuar buscando esse cinturão por Brasil. E se Deus quiser, vou trazer, e vai ser um orgulho aí para todos nós. E aí